Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Eliane de Araújo e eu vou estar conversando com vocês sobre um tema de motivação, principalmente para você olhar para os seus talentos. Você já olhou para os seus talentos hoje? A gente, quando nasce, quando criança, tem várias possibilidades. Ver o mundo com os olhos lúdicos. Olha, eu posso subir naquela árvore, eu posso brincar, imitar um patinho, tantas coisas. E quando o adulto cresce, ele muitas vezes começa a se engessar, vai se engessando, ficando meio durinho e começa a duvidar. Será que eu posso? A criança, não. A criança, ela se pergunta, e por que não? E aí ela vai em direção ao sonho. É claro que os pais têm que cuidar, não é? Mas você hoje, que possivelmente adulto, o que acontece? Eu gostaria de dar a você essa frase mágica, que faz toda a diferença quando você tem um sonho e fica com medo, e fica com dúvidas em relação a que ele possa ou não se manifestar, será que devo ou não? Pergunte-se assim, tal qual criança, né? E por que não? Às vezes você fala assim, nossa, estou com vontade de fazer tal projeto, não sei qual o seu sonho ou qual a sua vontade de realizar algo que para você te fará mais feliz, mais realizado. E por que não? E aí você começa a vir ideias, né? Porque o que acontece? Quando a gente cresce, a gente pensa que as portas estão fechadas, algumas delas. Ah, isso não é para mim, isso é para o outro, não é? Mas será que a porta está mesmo fechada? Ou ela, você olha e acredita, sim, ela está fechada, mas ela está trancada? Você só saberá quando tomar a atitude de se levantar, ir em direção a ela e abrir a maçaneta. E de repente a porta realmente pode estar trancada, sim. Não era para você, sinto muito. Mas, por outro lado, a porta pode estar apenas encostada e não trancada. E você chega e abre a porta, como um portal para novas possibilidades. Mas você só saberá se levantar da cadeira e ir em direção à sua meta, ao seu objetivo. Depende de você acreditar, pelo menos, nessa pergunta. E por que não, pelo menos, tentar? Você não sabe do que é capaz, até o momento que decide tentar. Pensa nisso. Será que você pinta bem? Será que você escreve bem? Será que você dança? Ou tem um talento artístico? Se você nunca nem tentou, como saber? Pode ter aí um artista, pode ter um escritor. Quantos talentos latentes dentro da semente de gente que você é. E muitas vezes você nem experimentou por medo, por insegurança, por acreditar que não é para você. Mas só há um meio de você saber. De você ir até a porta e ver se ela realmente está trancada. E para a sua surpresa, essa porta que vai te levar a novas oportunidades, a conhecer novas pessoas, novas amizades. Você vai falar assim, nossa, existe um mundo novo, além dos limites que eu mesmo coloquei. Então, nós colocamos limites na vida. Eu acho lindo pessoas com idade que de repente olham para o céu, ou numa noite estrelada, ou para os passarinhos e começam a sonhar. Sonhar com uma possibilidade diferente pode ser algo simples, como de repente pintar a tua casa. Ai, essa casa está tão assim, faz tempo que eu não pinto. E por que não? Arregaçaram as mangas e falaram assim, eu vou pintar. Você já reparou? Você começa o movimento. Então, eu vou lá comprar tinta e você vai pintar e não sabe pintar direito, muitas vezes. Aí você liga para um amigo e fala assim, olha, eu peguei aqui, abri a lata e comecei a pintar. Eu falo assim, está louco, você tem que pôr água, você tem que mexer. Ah é, mas eu não sabia, pensei que era assim. Daqui a pouco o amigo, se você também pedir, fala assim, ah, você não quer vir me ajudar? E ele vai, ou você sozinho, se a pessoa te ensina. E se a sua casa não for muito grande, às vezes em dois dias você começou a pintar um quarto, aí você viu que ficou legal, te deu motivação para pintar o outro quarto, daqui a pouco você pintou a sala e a casa inteira está pintada no final de semana. Porque você se colocou em movimento, acreditou na mudança. Agora, se assim o aspecto é físico, de uma pintura de uma casa, por que não colorir o mundo, o teu mundo interior? De repente você está meio triste, meio chateado com algumas coisas, pode ter levado fora de alguém, perdeu o emprego, eu sei lá o quê. Por que não a mesma questão? Como eu posso colorir o meu mundo? O que me faz bem? O que minha alma pede? Porque você sabia que a alma emburra? Às vezes os caminhos se fecham porque você não está indo no caminho que a sua alma quer. Aí você perde o emprego, perde um monte de coisa, porque é como se ela emburrasse e virasse a cara. E os caminhos se fecham. Para que os caminhos se abram novamente, é importante perguntar o que me traz alegria, o que me traz ânimos, o que me traz vitalidade, o que me faz sorrir. Que quando eu olho no espelho, eu falo, nossa, eu estou mais jovem, eu estou brilhando, porque eu estou fazendo aquilo que é bom para mim, para a minha alma. Essa chave é muito importante. Se perguntar como eu posso brilhar para mim mesmo, não para o outro. Se você brilhar para você e ser mais feliz, que nem a criança brincando, naturalmente esse brilho reflete em tudo ao seu redor. E você vai se divertindo na vida. Se divertindo pintando a casa, como no exemplo inicial. Se divertindo, de repente, com a ideia de começar um curso, escrever um livro. Algo que você nunca fez, que é inusitado para você. Mas bastou, e por que não, para você tomar a ação inicial. E uma coisa leva a outra, e uma coisa leva a outra. Você sair da inércia. Eu acho lindo pessoas com idade que estão aí no mundo, sabe? Realizando, fazendo, criando. É muito bonito. Eu já vi pessoas com idade que elas estão cinzas. É muito triste pessoas cinzas. Aliás, não precisa ter muita idade, não. Tem muita gente jovem que você olha e fala assim, nossa, está cinza, está apagado. Cadê o brilho? Cadê o vício? E a vida, além dela ser um colar de momentos, onde você constrói a cada dia, de acordo com uma ação, uma atitude, a vida, ela tem um tempo limitado. Você prefere morrer, porque isso é natural para todos, como um botão murcho, encruado, que não teve a coragem de desabrochar? Ou você prefere experienciar o desabrochar da vida, sentindo o perfume da rosa, sentindo o orvalho da noite, caindo sobre as suas pétalas, porque você teve coragem de ousar, de desabrochar? Porque o botão de rosa, que tem medo de desabrochar, ele fica encruado. A mãe natureza dá um tempo limitado a todos os botões, de rosa, de cravo, seja o que for. E quando chega o tempo final, acabou, é o sopro de uma vela. Então, e por que não, de novo, experienciar a vida com magia, com colorido, com intensidade? E se você, por acaso, quebrar a cara, se você errar, faz parte do aprendizado. A criança, ela erra, ela cai, ela chora, mas daqui a pouco ela está brincando de novo. Por que o adulto não pode ser um pouco mais assim? Sabe aquele projeto que você nunca realizou? De repente você está feliz e realizado na vida, está tudo bem. Mas mesmo assim, por que não? Quando criança, eu gostava de tocar violão e nunca fiz. Já pensou que lindo um adulto pegar o violão? Você quer saber? Eu vou para a escola de violão. E aprendi lá uns acordes, ou mesmo pela internet, hoje tem cursos virtuais e muito simples, e você começa a tocar uma música, que era um sonho da infância, que você pensou que estava velho. Aí você descobre que essa coisa de velhice é meio utópico. O corpo, ele pode perder o seu vigor. Cabelinhos brancos, né? Uma linhazinha aqui, outra ali, faz parte da vida. Mas a alma, ela não envelhece. É isso que a gente tem que ter essa consciência. Eu acho lindo alguém com 80, 90 anos, com brilho nos olhos, com presença, com espírito. Ela sabe que vai desencarnar, mas ela está inteira na essência dela, fazendo o que gosta, interagindo com os amigos. Não está mofado, sabe? Ele está colorido. Então, assim que nós possamos ter a consciência que depende de nós, da nossa atitude interna, resgatar a nossa criança interior e perguntar para ela o que você gosta, em que porão eu te prendi, onde você está aí triste, aquela coisa assim triste, burradinha, porque você deixou de dar atenção aos teus sonhos que te faziam vivo, que te faziam alegre, que te faziam sorrir, que te faziam vibrar de alegria. Eu sei que virar a página e começar uma nova história requer coragem. Não é tão simples assim, mas é possível. Às vezes pode demorar um pouquinho, precisa de planejamento, não sair fazendo as coisas atropelado, então planeja. Eu tenho um emprego, eu gosto desse trabalho, mas eu gostaria de fazer algo novo, de repente nas horas vagas. O travesista, quando ele se lança, ele tem uma rede de proteção, pelo menos os mais sábios, ele tem a rede de proteção para ele se jogar. Então, construindo a tua rede de proteção, plano A, plano B, sabe, você se sente vivo, você se sente motivado a realizar. Como você pretende chegar no final da sua vida? Como eu disse, um botão encruado, assim, né, aquele lugar dentro de você que não tem mais cor, não tem mais vício, ou você pretende surpreender a velhice? Você já viu aquelas árvores? Aquelas árvores lindas, majestosas, cheias de ranhuras, né, elas são velhas, mas elas são majestosas, elas surpreendem a velhice, porque não fazemos o mesmo. Eu vou surpreender a minha velhice. Eu vou, quando eu chegar mais velho, não importa, quando eu já realizei meus projetos, de repente criou os filhos, seja o que for que você faz na tua vida, criar sempre coisas novas. Uma vez uma pessoa brincou, falou assim, olha, quando você ficar velha, de repente vou te botar no asilo. Eu falei assim, pois é, se puder fazer festa cigana lá, e pôr o pessoal para dançar, aí até vale a pena. Então, a ideia dos seus talentos é perguntar a você mesmo, quais são os meus reais talentos? Eu sou semente de quê? Semente de gente. Mas semente de qual espécie? Existe a semente de limão? Existe a semente de melancia? De abacate? Não importa. Mas é uma frequência que só você tem. De repente você tem um lado, um teu DNA energético, que só você pode realizar algumas coisas na vida e ninguém mais. Aí você fica com medo e no quebra-cabeça da vida fica faltando uma pecinha, que é a tua presença. Entende isso? Agora, quando você ousa falar assim, por que não? Eu vou fazer, se eu errar, paciência, estou aprendendo, eu conserto daqui, conserto de lá. No quebra-cabeça da vida vai ter a tua presença ali, que vai influenciar muitas outras pessoas também. Então, é importante na vida nos colocarmos sempre em movimento, nunca estagnados. Porque quando a gente para, a não ser uma meditação, um descanso, tudo bem. mas se você ficar parado, é como uma pedra lançada no fundo do oceano. Com o peso dela e o mar e seu constante movimento, o que acontece com a pedra? O mar aqui representa a vida, o ir e vir, o fluxo, o refluxo da vida, que todo dia se movimenta, a natureza é movimento. O desabrochar, os frutos, a colheita, o outono, o inverno. Mas se você opta por ser uma pedra incrustada, dura, ela vai afundando, afundando, afundando no movimento da vida. Então, eu sugiro que sejamos grãos de areia, que é mais livre, leve e solto. Que você fala assim para Deus, Deus, é que os ventos da inspiração ou do meu espírito ou da vida ou do próprio espírito divino me encaminhe para onde eu devo ir. Eu estou pronto para a mudança e principalmente a frase que você pode falar todo dia se for de verdade do seu coração, eu quero mudar. Se você falar isso com fé absoluta e se colocar na condição de um grãozinho de areia e sentir para onde o vento leva, isso é muito mais fácil porque para a vida é mais fácil movimentar um grão de areia do que uma pedra encrustada, endurecida. Então, que possamos ter essa leveza na nossa vida e o desapego porque de repente tudo o que você fez até hoje foi muito lindo para as experiências presentes, mas pode ter uma vida inteiramente nova à sua frente. As pessoas sofrem muito de uma doença chamada quero, né? Eu quero, 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 quero e fica sofrendo disso. É o desejo que quando não realizado traz dor e sofrimento. Então, que tal fazer uma experiência? deixar Deus querer por você. Aí você vai lixar a unha, tomar uma água de coco, né? Falar assim, bom, já fiz a minha parte, agora Deus, vamos lá. E aí? E deixar a vida agir porque os sonhos sonhados por Deus para você podem ser muito diferentes dos seus. Como numa carruagem de luz branca, você imagina, sabe aquela coisa de cinderela? Você se coloca dentro da carruagem de luz que é a sua vida e você olha pela janelinha e vê o cocheiro. E o cocheiro quem é? É Deus. Então, entregar a vida para o cocheiro divino. Mas eu sei que é um exercício porque normalmente queremos manipular a vida. Tem que ser do meu jeito. É o controle. E quando damos o controle a Deus, fazendo a nossa parte dentro da carruagem, precisa dar uma limpadinha, de repente tem um chazinho lá legal, você toma um chazinho dentro da carruagem, você está com um colega dentro da carruagem, interage, conversa, cria harmonia. A carruagem para em alguns lugares. Você desce, vê o cenário, quais as experiências do momento. Seria bom que vivêssemos a vida com essa leveza. Afinal, o que é a vida? A vida é um espaço onde as coisas acontecem, como num grande cenário onde assumimos papéis temporários. Temporariamente você é pai, você é mãe, você é irmão, você é filho, você é a tua profissão, você é teu nome. Mas será que você é mesmo tudo isso? Quando você diz eu sou, um exemplo, eu sou médico, é apenas uma parte sua que você está dizendo, é uma parte sua. Quando você diz eu sou filho, é uma parte. Por isso, quando você diz eu sou e nada mais, você sente a divina presença em você e dá espaço para que a vida traga as experiências que precisam ser trazidas. A felicidade real acontece quando nós conseguimos colocar nossos dons e talentos a serviço da humanidade. Começando por você mesmo, eu não acho certo também pessoas que deixam sua casa sem pintar as paredes, todas emboloradas, emboloradas e vai ajudar o vizinho ou vai ajudar por causa do bonzinho, aí entra muito o ego também. Primeiro arruma a tua casa, dá uma volta no seu quarteirão, vê como está a tua família, teu gato, teu cachorro, se deu comida para eles, estão bem tratados. Crie harmonia primeiro no seu corpo, ao redor, no seu ambiente e depois sim, você pode levar essa harmonia para fora, para o seu trabalho e para o mundo. mas é um desafio muito grande quando você resolve fazer isso de verdade. Pedir para ver a sua própria sombra, Deus, eu estou com coragem agora, me mostre aquilo que eu teria vergonha de saber sobre mim mesmo. Gente, quando você faz esse pedido a sério, começa. Aí você está num lugar assim, nossa, como eu fui arrogante, como eu fui não sei o que, você começa a ver a sombra. Só que é triste, às vezes até vergonhoso para você mesmo. Só que tem uma coisa, quando você vê esse aspecto sombrio, que estava escondidinho vidas em vidas, porque se ele está na sombra, porque sempre teve, você começa a levar luz e consciência e fazer a real mudança. Então tenha coragem de olhar para dentro de você e ver esses aspectos sombrios. Mas assim, enquanto você vai vendo a sombra, você também vai procurando colorir o mundo, nada de entrar numa depressão. Ai, porque, aquela pessoa que se sente, ai, eu sou um lixo, não é isso. Com amor e respeito, eu vejo sim esse aspecto sombrio e agradeço por estar enxergando e vou levar luz e consciência a ele, pois sei que estarei cada dia melhor. Ai, isso aqui eu já estou vendo, então deixa eu pulir, limpar. Às vezes leva um mês, dois meses, dois anos. porque um vício que nós tivemos vidas e vidas de comportamento, seja o que for, não é num dia que a gente muda. Mas aí entra a tua criança, sabe? Caiu, levanta, ter paciência com você mesmo e se amar muito. Sabe aquela coisa de se pegar no colo, se respeitar, que leve uma vida, não importa, de tantas vidas, mas pelo menos você está olhando para aquele aspecto e ao mesmo tempo olhar para o arco-íris, olhar que existe um pote de ouro no final do arco-íris e esse pote de ouro ele vem da terra. Você já percebeu? O ouro é produzido pela terra, então a gente tem que estar ancorado na terra. É lindo a espiritualidade, mas a gente tem que pintar a parede de casa, tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar das coisas físicas. Ao mesmo tempo, a pessoa que só cuida das coisas da terra e não vê o arco-íris, ela pode entrar numa depressão, porque ela não está vendo o lado da criança, da luz divina, que traz o brilho nos olhos, a alma. Então, olhar os dois ao mesmo tempo. Tem pessoas que são o contrário, elas veem o arco-íris, mas só o arco-íris, e não vê a terra. São artistas talentosos que não conseguem lidar com a matéria e estão sempre preocupados porque não conseguem lidar com a prosperidade. E a prosperidade verdadeira, que traz a verdadeira alegria, é quando você cuida da terra e ao mesmo tempo tem a conexão divina com a espiritualidade que toca e faz brilhar o pote de ouro. Então, que possamos ter essa visão da criança. Onde está o pote de ouro? É na conexão do céu e da terra. Corpo e alma unidos no momento da reencarnação, essa presença divina, a consciência divina no aqui e no agora. Se você ficar triste de vez em quando, não se martirize por isso, porque faz parte, eu também fico. Tem hora que eu falo assim, ah, eu vou jogar toalha, cansei, cansa, cansa, e cansa mesmo, a gente atrás dos sonhos, dos projetos, tem hora que dá vontade de sentar e às vezes até chorar. Mas assume esse teu lado também, a criança também chora, não é verdade? Mas será que ela desiste? Quando ela olha para as estrelas ou ela vê o arco-íris ou o papai do céu ou o nome que você queira dar naquilo que você acredita, que eu chamo de luz, isso te renova, te traz alegria, vitalidade, eu vou continuar. Mesmo ferido, eu vou continuar. Porque o guerreiro da luz é aquele que mesmo quando ele cai, ele se levanta quantas vezes forem necessárias. Ele pode sair mancando, ele pode, sabe, aquele pé enfaixado por um tempo, ferido, porque tem, né, toda essa implicação de defesa também. A vida, no planeta Terra, é um desafio. mas ele carrega consigo a espada de cristal. Até o Arcanjo Miguel tem espada. Você precisa ter a tua, que é a tua defesa também. Saber se defender na vida, saber se colocar. Não precisa atacar, mas se defender é sábio. E você viver a vida de uma maneira consciente, que o arranhão faz parte do aprendizado. E não perder também a sua defesa, quando eu digo, é a consciência de que é necessário ter alguns espinhos e não só a flor. Entende isso? Às vezes você fala assim, não, eu vou viver só de paz e amor. Viva de paz e amor. Saiba se defender. O gato, ele tem unhas, ele tem garras de defesa, colocar limites. Até aqui você pode invadir meu espaço, até aqui não. Essa força, ser uma pessoa espiritualizada e ser uma pessoa ao mesmo tempo forte. Lembra os pais antigamente? Com o olhar eles viviam tudo, não podia pegar o chinelo. Isso é força, isso é energia, é presença. Então para de se colocar no lugar de vítima. A vítima, ela fica esperando que alguém faça por ela. Olha, eu sinto te informar, é você mesmo que tem que fazer, sabe? É você que tem que olhar para você e ver que papel até meio ridículo. Você fica, ai, porque as coisas não dão certo, ai, porque o governo, ai, porque não sei o quê. Pô, e a tua criatividade em mudar, de fazer acontecer, de empurrar os móveis e pintar a parede, mesmo que ninguém venha te ajudar, tem instrução na lata de tinta. É verdade, tem sim. Eu sei porque eu estou falando desse exemplo, tem dois, esse final de semana eu pintei meu apartamento e eu fiz isso, eu vou pintar, daqui a pouco o apartamento inteiro estava pintado, eu não sabia pintar, não sabia que tinha que mexer a tinta, liguei para um amigo, vou ter que mexer e ficou legal, entendeu? Eu estou pensando em pintar até aqui, o espaço, que está precisando de alguma coisa assim. Isso me ensinou tanto, eu falei assim, nossa, eu posso, eu sempre achava que eu não podia, uma coisa tão simples assim. E uma coisa leva a outra. Quando você diz, nossa, eu consegui tal coisa, tal proeza, seja o que for, fazer um bolo que você achava que você não conseguia, você naturalmente vai te dar mais confiança. Se eu fiz esse bolo, a próxima vez eu vou fazer um bolo de casamento, sei lá, você vai criando confiança, lembrando do porquê não, sabe? E brincando na vida. Porque no final da vida, o que você vai levar? Além das experiências vividas, e não é muito mais divertido chegar no final da vida e olhar para trás e falar assim, nossa, quanta coisa eu realizei, não tive nem tempo de olhar. Eu acredito que o pedreiro, quando ele está construindo uma catedral, ele está muito empenhado no processo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, ele não tem tempo de ver a construção. Passado algum tempo, ele pode sair e falar assim, nossa, eu construí isso, né? Ele não tem tempo nem de ficar olhando, ele não está preocupado de mostrar para ninguém, ele está preocupado de realizar a obra. mas acho que no final da vida, um dia, a gente vai se tocar, assim, nossa, eu realizei muitas coisas. Isso é lindo e não precisa ser coisas grandes que os vizinhos vejam as pessoas. Pode ser a construção do seu próprio lar, de ter uma família linda, de ter animais felizes ao seu lado, sabe, gato, cachorro, peixinho. E você chega em casa e eles celebram a tua presença e você ter amigos que sejam poucos, não importam, mas que eles se sentem felizes porque você chegou. Já pensou se é aquela pessoa chata que você chega no ambiente e fala assim, o chato chegou? Ninguém merece. E deve ser muito difícil viver com uma pessoa chata dentro de você. Então, vamos começar a assumir o chato que há dentro da gente. Procurar lembrar que os espíritos de luz são extremamente bem-humorados e perguntar, puxa vida, como eu posso ir mudando aos poucos? Fazendo essa mudança gradualmente, não é do dia para a noite, com muito amor e consciência de que é um processo lento e gradual, não é para o dia para a noite. A semente, quando você planta ela debaixo da terra, você acha que no dia seguinte você chega lá, ai, um pé de melancia, não vai estar, entendeu? Mas você plantou com a palavra eu quero mudar. Eu quero mudar. Essa crença na mudança, o universo todinho conspira a seu favor. Eu acredito que quando você dá um passo em direção a Deus, Deus coloca todos os seus anjos na direção, poxa, até que enfim acordou, porque depende do seu livre-arbítrio de você escolher mudar. E ai as coisas começam a acontecer, o universo começa a conspirar, né? Então que possamos brincar mais com a vida para fazer coisas novas e diferentes do que já fizemos. E o divertido é o aprendizado. Quando você fala assim, nossa, que legal, eu estou aprendendo coisas novas. Quando você tiver 80, 90 anos, eu não sei sua idade, e você ainda estiver aprendendo coisas novas, você vai se sentir como uma criança que vê o mundo pela primeira vez, que abre seus olhos e vê o quarto pela primeira vez, que vê os pais pela primeira vez, porque é novo, isso te traz vida, vitalidade. Nunca acredite que você sabe tudo, né? Fala assim, eu sei tudo, porque a gente não sabe, na verdade. Há muito o que aprender e a verdadeira humildade é você compreender que você é o que é, o que deu para ser até aqui é isso, né? e você ir aprendendo cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, descansar também, agradecer o que você tem, celebrar a vida, muita gratidão, né? As coisas que você conquistou até agora, a gratidão te coloca no aqui e agora. Às vezes nós corremos feito loucos, né? e não temos tempo de agradecer a nada. A bênção está do lado. Fica na doença do quero, 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 quando está tudo já presente, a tua vida. Pergunta para uma pessoa que não pode respirar, que está no hospital, que está sufocado. a graça que é poder respirar. E a gente faz isso todo dia. Então o exercício pela manhã é procurar agradecer e, sabe, co-criar o dia. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Porque eu só tenho hoje para viver. Um ontem já foi, o amanhã não sei. Quais as pessoas novas que eu vou conhecer hoje quando eu me coloco em movimento? Ficar em casa, parado, sem movimento, fica mais difícil. E as coisas mais importantes da vida, elas acontecem quando nós estamos em movimento. Muitas vezes você vai, assim, uma prima te convida para o aniversário. Você vai no aniversário da prima e lá de repente está o emprego que você estava procurando ou o amor da sua vida. Entende isso? Você não estava procurando emprego, você não estava procurando o amor da sua vida. Você só foi no aniversário da sua prima. Ou quando foi no banco pagar uma conta e coisas acontecem. Presta atenção. As coisas mais importantes da sua vida aconteceram quando você nem estava buscando aquilo exatamente. Você vai numa linha reta e as coisas acontecem em paralelo, mas precisa do movimento. Primavera, outono, verão, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Movimento. A natureza se movimenta. As folhas caem. Depois elas renascem. Vêm as flores, os frutos, os pássaros. Movimento, movimento. Então, esse movimento dentro de nós. Celebrar a vida, agradecer aquilo aquilo que somos, aquilo que temos. Para quando chegar lá no final, a gente olhar para trás e falar assim, valeu a pena. O que se leva dessa vida é a vida que se leva, como eu disse, e nada mais. Que possamos celebrar cada momento, acreditando que fizemos o nosso melhor. Procurando ajudar. Primeiro nós mesmos. De fato é isso. Eu acho assim, uma utopia. Você falar assim, eu vou ajudar o mundo se você não ajuda a si mesmo, se não ajuda a tua saúde, o teu corpo, você. Olhar para você, mas olhar de verdade, cuidar de você. Porque aí você vai estar bem e vai ter uma energia boa, uma energia gostosa que vai irradiar ao seu redor, trazendo oportunidades, trazendo amizades. Aquela metáfora, eu não sei quem criou, mas assim, cuida bem do seu jardim, que as borboletas vêm. Porque você está pleno na vida, você está feliz, mesmo às vezes sozinho. Está legal, está bom viver. De repente, uma energia tão gostosa que todo mundo quer estar perto. E agora, às vezes, quando você fica aquele miserável, afetivo, e fica assim, aquele mendigo, que fala, eu preciso de amor, eu preciso de amor. Gente, essa energia, ela repele. Por isso que eu falo cuidar primeiro de você, se amar, ficar gostoso com você, sabe? Ah, eu estou bem. Ainda mais para quem está sozinho, né? Ah, se aparecer alguém, ótimo, porque somos seres sociais, aprendemos muito na escola dos relacionamentos. Não é legal também se fechar inteiramente para isso. Deixa acontecer, se for para ser, se Deus achar que é o momento. Entende? Mas assim, na vida, no fluxo da vida, com uma energia gostosa, primeiro para você. E aí, as coisas começam a acontecer, as oportunidades também. Se sentir uma pessoa próspera, se sentir uma pessoa que tem gratidão, mesmo quando você não tem muito. Quer um exemplo? Você imagina uma pessoa que tem um prato e um ovo frito. Se ela está revoltada com o ovo, porque ela adora a carne, tá? Nesse exemplo. E ela fala assim, ah, o dinheiro do salário, você deu para comprar esse ovo, que droga de vida. Aí, ela joga o prato no chão, perdeu o ovo, perdeu o prato, né? E está até o prato, né? A outra, que está lá na casa dela, ela agradece o salário. Foi pouquinho aquele mês, mas deu para comprar o ovo, sabe? Ela agradece, obrigado, papai do céu, por esse ovo. Um dia eu faço ele frito, outro dia eu faço cozido, eu faço gemada, sei lá, ele vai criando e agradecendo muito por aquilo. Acontece aquilo que nós já ouvimos, a quem tem, mais será dado. Ou seja, a quem está na energia do tem, da gratidão. E a quem não tem, que reclama de tudo, que se fala que é um azarado, Está pronunciando isso para o universo, o pouco que tem será tirado. Quebrou o ovo, quebrou o prato, né? E assim por diante. Então, é ficar nessa consciência de usar essas ferramentas ao nosso favor. Você é uma pessoa que está nesse planeta, assim como eu. Eu acredito que somos seres cósmicos, vivendo uma experiência na Terra. temporária, mas extremamente importante e que não, assim, devemos desperdiçar essa vida. Então, vamos aproveitar a vida com muita intensidade, vivenciando o máximo que podemos. Tá bom? Bom, a gente está falando sobre faça dar certo, você acreditar em você. Então, eu tenho uma historinha para te contar, que é a historinha do treminho. eu quero que você leva ela para casa, tá? É de minha autoria, mas eu te empresto. Era uma vez, um trenzinho chamado Treminho. Treminho era um trem muito medroso, por isso que a mãe dele deu esse nome a ele, né? Quando criança, ele gostava de ver os outros trens maiores do que ele, que iam com grande determinação e coragem. E ele pensava assim, quando eu crescer, eu quero ser assim, grande, forte e corajoso. Treminho, então, criou coragem e deu os seus primeiros passos, colocou suas rodinhas sobre os trilhos e lá foi ele. Só que como ele não tinha muita experiência na vida, o que aconteceu com o treminho? Pois é, ele escorregou e ficou de perninhas, oh, oh, de rodinhas para o ar. Os outros trenzinhos começaram a caçoar dele, e falaram assim, ah, seu bobão, você não é de nada. Treminho ficou muito triste, começou a chorar, né, buá, buá. E agora, desistir ou continuar? Treminho, então, colocou-se em pé novamente, colocou as rodinhas no trilho e pensou assim, eu sei que posso, e lá foi ele, eu sei que posso, 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 e muito longe treminho foi, chegando a alcançar montanhas e morros que ele jamais havia sonhado em alcançar. Então eu te convido a se inspirar no treminho, naquela situação que até você já deu uma caidinha, ah, isso não é para mim. Será que não? Você pode chegar muito longe. E essa conquista não é para mostrar para os outros o mais lindo da vida, é porque você vai levar essa conquista, esses talentos desenvolvidos para chegar no seu objetivo. Você tem que desenvolver talentos e dons que serão seus para sempre. Esses são os verdadeiros dons e tesouros do Espírito. São seus. Esse ninguém tira, ninguém rouba. Então, que seja assim, ah, eu queria falar em público, você aí. Ou queria ter uma empresa, você vai ter que desenvolver liderança, comunicação, e para sempre é seu. Entende? Esses dons. Está pronto para aquilo, mas a gente sempre tem que lapidar e aprender. Então, o convite é para que você coloque os seus talentos em prática. Aquilo que você é bom. E aquilo que você não é, eu não sei se vale a pena forçar tanto, sabe? Deixa para quem tem, né? O outro é super organizado, é organizado como ninguém. E você não é porque você é mais criativo, é uma outra energia, né? Artista é meio assim, sei lá, não digo todos, tá? Ah, então deixa a pessoa organizada, né? Organizando, que é mais racional, detalhista, e você é mais criativo. Está tudo certo. O girassol nasceu para ser girassol. Ele precisa do sol. Ele vai buscar o sol. Ele nasceu para brilhar, para o sol. E está tudo bem com a violeta, que, ai meu Deus, se me colocar no sol, eu vou torrar. Não é isso que ela pensa? Deixa eu aqui na sombra, que eu estou muito feliz. E está tudo certo na natureza. Então, para de se comparar com outras pessoas. A única coisa que você pode se comparar é dentro de você. Eu estou melhor a cada dia? Yes, então parabéns, eu estou melhor. Se você é desorganizado, né, nesse exemplo que eu dei, puxa vida, eu estou mais organizado. Ainda não estou uma perfeição, mas melhorou um pouquinho, já está bom. Então, celebra as suas pequenas vitórias, as suas pequenas conquistas. Eu tenho um livro de histórias, onde tem 70 histórias, como essa do treminho, que eu contei, que eu gosto muito de contar as histórias e mostrar a vocês todo esse trabalho, que se chama Histórias para a Sua Criança Interior. Aqui tem uma historinha que se chama Vita e Milda, tem uma outra que se chama Tristeza Não Paga a Dívida. Essa foi muito legal. Eu estava em uma palestra da terceira idade e passou uma velhinha cantarolando no meio das barraquinhas de artesanato, né, Tralala, tristeza, não paga dívidas, né, eu falei, pô, dá uma historinha. Então, elas aconteceram no dia a dia, é para adulto e é para criança. Eu escrevi para o público da Rádio Mundial, que tem em média 42 anos, a faixa etária média, mas os professores gostam muito de contar em sala de aula, porque cada um passa o ensinamento, tá. Então, eu convido você a conhecer meu trabalho também, Histórias para a Sua Criança Interior, editora Giostre. E tem muitas coisas no universo, aquilo que desperta atenção, vai aprender, sabe, porque é um portal. De repente você fala assim, ah, eu vou estudar nessa área esotérica ou mística, por exemplo, vai numerologia. Eu sou formada em matemática, naturalmente eu quis, né, sou bachará em matemática, eu quis saber o que era numerologia, para entender, aí eu descobri que os números tinham significado, revelavam um talento. O número um, o eu sozinho, ele fala da liderança, da coragem de sermos nós mesmos, caminhar com os próprios pés, termos ousadia na vida, confiança, força, foco, fé. O número dois, que você estava sozinho, agora não está mais, tem alguém do seu lado, a sensibilidade, a ternura, a percepção que existe alguém do seu lado, é preciso tratar com amor, com respeito, com paciência, que nada mais é do que a ciência de viver em paz. Depois a fusão do número um com o dois, né, o mais dois dá três. O três é a criança que nasce, né, um é a energia masculina, força, a ação, dois é a feminina, sensibilidade. Da fusão dessas energias nasce a criança, que é o três. O três é o espírito da criatividade, da comunicação, energia dos artistas, o arco-íris. É um talento muito lindo. Existe também o talento do número quatro. O que é o quatro? O quatro é o quadrado. Ele dá forma à matéria. Você imagina um sólido quadrado? É quando você tem uma ideia e põe a mão na massa e constrói. Então, o construtor, o talento da construção, de não só ter uma ideia no três, mas pôr a mão na massa e realizar. Isso é importante, ter essa energia. Depois o cinco também nos ensina. Por quê? O quatro, né, ele é meio quadradinho, ele fica lá construindo, né, o pedreiro, o construtor, legal. Só que, né, a vida é muito mais que isso. O cinco nos convida a ter experiências. As viagens, é uma energia, assim, meio cigana, sabe, de você, uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Aprende-se muito no movimento da vida, com responsabilidade sempre. Movimento, ação, aventura, com cosmoética, é legal. Depois o número seis é a consciência da amizade, dos amigos. Que somos seres que precisamos, sim, trocar ideias, informações. A gente não nasceu pra ficar, sabe, sozinho no pico de Malaia. Talvez, lá deve ser frio, mas tudo bem. Mas, assim, sabe, ficar no alto da montanha, eu vou me espiritualizar, né. Eu acho que é mais desafiador se espiritualizar aqui, em São Paulo ou no Rio, ou seja, em grandes centros, né. Esse é o grande desafio. Mas, enfim, o seis é o número de você trocar informações, é o número do terapeuta, da mãezona, né, no bom sentido de ajudar, compartilhar e criar harmonia no ambiente que você vive. É saber viver em grupo, é o talento dos seis. E o sete é da meditação, da auto-observação, da introspecção, da busca por respostas daquilo que eu não vejo na matéria, a busca do invisível. Então, esse é o sete, o misticismo, um gato, sabe, lembra o sete, aquele mistério. Ele sobe no colo quando ele quer. Então, quando você se recolhe, vai ler, vai meditar, tem essa energia, essa frequência. O oito é o talento da habilidade de lidar com a prosperidade, com o mundo da matéria. É o encontro do arco-íris, da prosperidade verdadeira, que é você ter o ouro no sentido da prosperidade material, mas com o encantamento da alegria do arco-íris, para ser uma pessoa feliz e não só com dinheiro, entendeu? Então, ter dinheiro, mas não ficar em depressão. Poxa, como é que eu posso fazer essa energia do dinheiro fluir? Como é que eu posso me fazer mais feliz, ajudar mais pessoas, ou animais, ou o que você quiser, ou a natureza em si? O nove é o número do altruísmo. Eu acho legal o nove ficar por último. Por quê? O nove é quando você compartilha as coisas que você tem, sabe? O altruísta, que ajuda, tipo a pessoa que trabalha no centro espírita, está ajudando, isso tem a energia do nove. A ecologia tem a energia do nove, tudo que envolve a música, tudo que envolve o planeta como um todo. Como ninguém dá aquilo que não tem, primeiro você tem que conquistar a liderança, a sensibilidade, comunicação, colocar as suas ideias em prática, prosperidade, amizade. Aí sim você está pronto para o nove, que seria o compartilhar, deixar a sua casa em ordem interna, sua casa, e assim ajudar o mundo de verdade, mas ajudando também você. Então que possamos ter essas energias em nós. Sempre teremos algumas muito mais latentes. Algumas, sabe assim, é você, é a tua cara. Você até deve ter se identificado com algumas delas. O mapa numerológico, que é um trabalho que eu também faço, aqui na Consciência Cósmica, é um trabalho que eu vejo para autoconhecimento. Eu vejo assim, então quais são meus dons e talentos, como eu colocar em prática, é um trabalho que eu faço há muito tempo. Quando eu comecei a Rádio Mundial, eu já fazia o mapa numerológico, antes de existir a Consciência Cósmica, dou curso de numerologia. Hoje, assim, o tempo está dividido, em administrar a consciência, que também é uma agência de viagens, receber as pessoas, cuidar de tudo. Mas, assim, se você me perguntar, o meu maior talento é conversar com vocês. Eu amo as pessoas desde criança, né? Eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, eu peguei um caderno, estava no quarto dos meus pais, e tinha uma mão no bolso, sabe assim, aquele caderno assim, jeans com uma mão no bolso? Aí eu falei assim, eu vou escrever um livro. Eu abri assim, coloquei assim, tire as mãos do bolso e comece a agir. É um livro que eu nunca escrevi, mas é um convite a mim e a todos nós, né? O que podemos fazer para que quando sairmos dessa, para uma outra dimensão, que a gente apenas muda de estado, tá bom? Do sólido para o gasoso, é assim que funciona a vida. A gente muda só de dimensão, levando a nossa consciência. Aí eu falo assim, olha, a gente valeu a vida, porque eu, apesar de aprender, aprender, errar, algum sofrimento faz parte do projeto Terra, não tem como, né? Um projeto kármico, de aprendizado, mas eu fiz o meu melhor, eu me diverti, eu fiz amigos, e quando a gente sair daqui, olhar para trás e falar assim, deixei o meu perfume, como as rosas, sabe? A árvore, de repente, quando ela se vai, ela saber que ficaram as flores, o perfume. Então, qual é o aroma que você exala no mundo? De amargor? De reclamação? De tristeza? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, essa é uma frase de Gandhi. Não fique esperando outras pessoas fazerem, faça a tua parte, que já está muito bom, sem tanta cobrança, lembrando sempre disso. Não queira ser um mártir, porque aí entra o ego. Não, faz a tua parte, mas sabe, seja você a mudança do teu mundo, e brinque muito, e que sua criança interior nunca cresça. Que ela sempre esteja viva dentro de você. Que quando você abrir os seus olhos de manhã, com 80, 90, você fala assim, essa será a melhor época, o melhor ano da minha vida, porque é tudo o que você tem. O que eu tenho para aprender hoje? O que eu tenho para compartilhar hoje? O que eu tenho para descobrir hoje? Será que eu preciso pintar as paredes da minha casa? se a casa física está pintada? E as paredes internas? E o mundo interno? Onde precisa colorir? Dançar? Ajuda a colorir a vida. Ouvir música? Ajuda a colorir a vida. Muitas coisas. Ligar para um amigo que você não vê faz tempo, ou até para a família? Ajuda a colorir o mundo. Até olhar para o cachorro, vamos passear? Ajuda também. São coisas simples que fazem a diferença. Então, vamos aí celebrar a vida, que é tudo o que nós temos. Eu espero encontrar você, eu nem digo no planeta, nessas várias dimensões, a gente pode se encontrar em tantas estrelas um dia. Um beijo. Fica na luz. 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 Obrigado.